Seguinte galera, pra quem não lembra, na semana passada eu postei uma gameplay aqui no canal assistindo uma castro que realmente, mano, destruiu a partida, mano, o moleque jogou demais e nesse mesmo vídeo eu pedi pra que vocês dessem sugestões, né, pra que vocês me passassem algumas ideias de pessoas pra eu poder tá reagindo aqui e trazer umas play muito da hora pra vocês. E no caso, um dos que mais foram comentados foi de fato o Tragedy, mano, pois é, o canal dele tá com um pouco mais de 12 mil inscritos e eu vou deixar o link desse vídeo aqui que a gente vai assistir hoje na descrição do nosso vídeo, beleza? No caso desse daqui não vai ser uma partida completa, vão ser vários clipes que ele fez enquanto tava jogando o Ranked de Lancer. Será que de fato ele é a melhor Lancer do mundo? Será que ele é o top 1 Lancer do mundo? Vamos conferir aqui, vamos tá analisando as plays dele, tanto com relação ao uso de granada, uso de habilidade, a mira dele também. Pelo que eu vi aqui, parece que ele joga no Play 4 e, mano, vamos ver ele tumultuando no frango, tá ligado? Let's go, let's go, guys. Vambora. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera, pera aí. Ok, fiquem tranquilos que não aconteceu nada demais aqui na partida ainda. Mas ele já levou o primeiro, já levou o segundo ali com a granadinha, já foi pra cima do terceiro. Sente reviveu a mina, mas ele foi pra cima do Sente também. Que que é isso, pai? Que que é isso, moleque, é? Já tô criando uma expectativa grande aqui pra esse vídeo, viu, mano? Hum, o bagulho vai ser louco, hein, mano? O cara tá falando do nada. Tá, pelo visto, o cara, ele tá comentando sobre... Comentando sobre o sorteio que ele tá fazendo, enfim, eu vou tá tirando aqui o volume, porque não é isso que interessa a gente nesse momento, né? Esse vídeo aqui foi postado lá no dia 28 de dezembro do ano passado, então realmente não é algo que interessa muito, senão eu deixava que vocês poderem tumultuar também. Mas enfim, já vai pegar a Sentex, jogou ali no meio, levou a Ronin, levou o outro na bala... Nossa, olha isso, velho, realmente... É o clássico chato de Lancer, né, mano? Olha isso, velho. É o clássico chato, mata um e dá uma roladinha, velho. Mata um e dá uma roladinha, mas enfim. Já jogou a Sentex na vaia, nas perninhas. Nossa senhora, cê é louco, mano. E os cara vai pra cima e ele regaça, velho. Ele regaça mesmo, não tá nem aí, nossa. Nossa senhora, fala igual o Jones, fala pra mim na live, velho. Os cara tem mãe, mano. Os cara tem família, né, mano? O que os cara vai dizer em casa, mano, depois que vem um bagulho desse, mano? Mas beleza, aí vamos lá, 2x0 aqui agora. Nossa, esse daí foi bem antigo, mano. Nessa época o mapa... O mapa da... É, de fato, né, dali de antes de dezembro. O mapa em Miami ainda tinha essa paradinha pra você poder pular ali daquele lado, né, mano? Vamos ver, beleza. Já coisa já rola aí, ó. Já dá uma roladinha sincera no bagulho. Nossa senhora. Ah, e ele usa, pelo que dá pra ver aqui, ele usa roubo de vida também. Por causa que toda vez que ele deita alguém ali, ele acaba curando uma parte da vida dele. Isso daí ajuda demais, velho. Os caras marcando. Nossa senhora, setentinha na vida. Vai finalizar agora só na bala. Cê é louco, mano. Que delícia, hein, velho. Que delícia, mano. O Rony tentou acertar a faca nele. Não conseguiu. Aí já acertou o outro também. Aí, ó. Cê olha pra esse cara, cê acha que o maluco é invencível, mano. A roubo de vida na Lancer. Realmente, mano. Quando o cara joga Nice, não tem nem como, né, velho. Já puxou a Syntex. Ai! Eu acho que ele tentou grudar nas costas do Dima, velho. Mas o Dima agachou, tá ligado? Levou a Dália de pertinho também. Nossa senhora, mano. Ah! Até que enfim, né? Mas aqui, mano, o cara conseguiu bater de frente contra as duas SMG que atira mais rápido no jogo, velho. Olha isso. E de perto pra caramba aí, ó. A Dália arregaçando ele, ele conseguiu tumultuar, velho. Mas depois acabou peidando ali pra outra Lancer do outro time. Mas, mano. Cê é louco, cara. Realmente o maluco é errar pouquíssimos tiros, mano. Nossa, olha isso. Olha isso, velho. Olha o sangue frio, mano. Olha o sangue frio do maluco. Tipo assim, não, não. Os caras passaram de boa. De boa. Vou esperar aqui um pouquinho. E aí eu jogo a Sentex pra poder levar os dois. No caso, ele acabou jogando um pouquinho longe e acabou levando os dois, né, mano? Mas enfim, vamos ver agora. Round de secundária. Levou o primeiro. Levou o segundo. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, mano? Olha isso. O cara, ele tem um sangue frio, né, mano? Ele tem um sangue frio pra poder ficar segurando a Sentex. Ali no bagulho. Tipo assim, pelo que deu pra perceber, ele se prepara com a Sentex na mão pra poder depois, tipo, só jogar onde tem mais caras, tá ligado? Ó, se prepara. E aí vê os caras juntos aí, ó. Meteu logo em dois o bagulho, viado. Entendeu? Essa é a estratégia que dá pra perceber que ele usa. Ele pega, escuta os passos, obviamente, já segura a granada. E quando ele tem a oportunidade de jogar num lugar que ele sabe que vai ter mais de um cara, aí ele vai lá e joga, entendeu? Porque de fato é isso, mano. A parada da Sentex, mano, é principalmente, mano, você conseguir grudar ela em alguém. Tá ligado? Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Aí a brisa é você conseguir grudar em alguém. Porque assim, você grudando ela em alguém, essa pessoa, primeiro que ela vai fazer a... Nossa, mano. Primeiro que ela vai fazer o dano da sua Sentex aumentar. Oh, meu Deus do céu. Realmente, velho, esse cara é, mano, é um monstro, velho, de verdade. Meu Deus do céu, mano. Eu já joguei com ele no servidor de teste do Rogue, inclusive por isso, eu acho até que ele usa controle de Play 4 no PC. Ou talvez ele jogue no Play 4 também, no PC, enfim. Lá na gringa é um pouco mais fácil da galera ter PC e console, né? Pra poder jogar, mas mano do céu, olha isso, velho. Você tá louco, mano. E pode ter até pessoas que... Ah, esse daí é aquele clipe lá do começo do vídeo, né? Pode ter até pessoas que falam assim, ah, Guga, mas também com assistência de mira até eu. Pô, velho. Querendo ou não é aquela história, mano. Assistência de mira ajuda, mas a gente tem que dar os créditos e tem que dar os méritos pros caras também, mano. Porque realmente, se o cara consegue tumultuar da hora, mesmo tendo uma certa limitação de movimentação, que a gente sabe que tem no controle, o cara tumultua igual eu mesmo, mano. Eu jogo bem, eu não jogo tão bem quanto esse maluco. Obviamente que o cara é um monstro, é um mito sagrado aqui do Rogue. Mas eu também consigo tumultuar legal no... Nossa! Acertou 100 nos caras, velho. Mas eu também consigo fazer umas playzinhas legal no controle, tá ligado? E é bom, mano, porque se você souber usar assistência de mira, o bagulho fica muito bom, mano. Eu acho que é muito de costume e tal. Eu já fiz até um vídeo falando sobre qual das duas melhores plataformas que eu acho mais da hora poder estar jogando. E, enfim, mano, vai estar aparecendo no card aí também. Ó lá, ó, granadinha. Já jogou no Popote, finalizou. Mano do céu, você é louco, velho. Esse cara joga muito, mano. Olha que absurdo, mano. Meu Deus do céu. E o que que vocês estão achando, galera? Vocês estão achando que realmente é a melhor lancer que vocês já viram jogar? Ou vocês já viram alguma outra lancer melhor? Ó lá, ó. Ó, ele pega a Centex e já procura mirar. Olha isso, mano. Entenderam? E já procura mirar onde tá a maior concentração de cara ali do bagulho, tá ligado? Onde tem a maior concentração de inimigos é onde que ele joga. Porque ele sabe que a chance de pegar em alguém, né, de grudar e de aumentar o dano causado pela Centex é muito maior quando você joga ali onde tem uma galera, né, mano? Tipo assim, você vê que ele não tenta jogar o bagulho pra grudar só pelo meme. Não, ele quer grudar porque realmente ele sabe que isso daí vai aumentar. Quer dizer, eu não sei, né, porque eu não tô na cabeça dele. Mas eu imagino que ele faça isso pra justamente tá grudando ali. Nossa senhora, levou nas últimas isso daí, hein. Eu imagino que ele faz isso justamente pra poder aumentar a quantidade de dano, tá ligado? E a probabilidade do bagulho pegar em alguém... Ó lá, ó. Mesma fita. Vocês viram? Mesma fita. E aí, com isso, a probabilidade acaba sendo maior. Mas enfim, comenta aqui embaixo, viu o que vocês acharam dele, se ele tá tumultuando bacana. Teve aquele outro mano lá que eu reagi, que foi a Play de Caster, que ele fez uma Play de Lancer também insana, que foi 86 kills, né, se eu não me engano, que ele tinha feito. Que ele ficou solo squad no bagulho e tals. Se vocês quiserem, eu trago aqui esse vídeo também pra vocês poderem assistir. Pra vocês poderem ver minha reação também, né, mano? Mas enfim, vambora, velho. Enquanto isso, o maluco continua tumultuando, continua arregaçando, velho. Levando até os amigos na Centex. Nossa senhora, olha isso, pai. Nossa, mano. Levou o Fixer atirando na Centex dele, mano. Aí, beleza, já tá focado no Cente, levou. Escutou o outro das costas, já tá focado, velho. Aí, ó. Já foi a Vai. Levou pras ideias na Farofa. Meu Deus do céu. Ih, caraca. Hum, nossa, velho. Eu achei que ele ainda ia conseguir levar ali, mas ele ficou cercado, velho. Ai, toma também. Vai, toma. Cê é louco, moleque. Cê tá louco. O moleque joga nice demais, mano. Então, realmente, mano. Acho que isso daí, mano, é uma aula pra todo mundo, né, rapaziada? Pra todos nós que tamo assistindo, esse maluco jogando é realmente uma aula. Porque, mano, as técnicas que ele usa, principalmente com... O que mais me chamou atenção foi com relação a granada, tá ligado? Mas a gente pode ver também com relação a mira dele, com relação ao uso da cambalhota também. Tá ligado? Que ele tá sempre se movimentando, sempre muito rápido, escutando muito bem o jogo também. Ele realmente usa tudo. Tudo o máximo ali, o... O over, tá ligado? O máximo que ele pode usar da movimentação da lancer ele usa, velho. Nossa, aí os caras estavam plantando a bomba. Tá ligado? Então dá pra perceber, ó. Ele já leva um, roladinho. Leva o outro, roladinho. E já fica até a lição aí, né, mano? De comprar roubo de vida também. Porque esse teve uma coisa que também ajudou muito nele em fazer multi-kill, levar mais de um cara por vez. Em conseguir tumultuar. Conseguir ir pra cima, né? Conseguir ir pra cima dos caras. Porque você vê, ó. Muitas vezes ele nem precisava ter ido pra cima dos malucos. E ele vai. Tá ligado? Já pega, pá, e vai pra cima do outro. O cara é uma máquina, tá ligado? Não é tipo assim que os caras vieram pra cima dele. Realmente é o cara que é bem diferenciado mesmo, mano. Mas enfim, rapaziada. Pelo vídeo de hoje é isso, tá bom? Assim como eu prometi pra vocês, o link do vídeo que a gente assistiu vai estar aqui na descrição. E se você tiver alguma outra sugestão de streamer, youtuber ou qualquer pessoa pra poder estar assistindo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui.